Ok, olha gente, voltamos a falar com a nossa repórter Manuela Braga, que a Manu tem mais informações de membros de uma quadrilha de São Paulo que fraudava cartões de crédito e foram presos aqui em Fortaleza. Vou falar aqui com a Manu. Boa tarde Manu, essa turma estava dando muito golpe aqui no Ceará ou não? Boa tarde Márcio, olha bastante, não era só aqui no Ceará não, viu? Em outros estados da federação e segundo a investigação até vítimas foram feitas em outros países. Vocês devem estar vendo aí a quantidade de material que a polícia encontrou em um hotel aqui no bairro Meirelles. São 42 cartões de crédito, pelo menos 25 maquinetas para a utilização dos cartões de crédito e de débito, seis aparelhos telefônicos, notebooks, régua copiadora. Nós temos também um vasto material que a polícia vai passar a investigar a partir de agora. Mas é importante, você deve estar se perguntando, né? Como é que o pessoal fazia aí essa clonagem, enfim, davam esse prejuízo? E por que eles vieram para o Ceará? Segundo a investigação, eles abriam empresas, né? E tipo, abriram empresas aqui no Ceará. Aí eles compram boa parte, né? Dessas trilhas de cartões e fazem os cartões. E a partir daí o golpe começa. O delegado Andrade Júnior é o delegado, o titular da Delegacia de Proteção ao Turista. Vai explicar para a gente como é esse golpe. Aí você diz, ah, Manuela, mas é um golpe turista. É porque eles estavam aqui na condição de turista. E foi por aí que começou toda essa investigação. Boa tarde, delegado. Boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente. Nós mantemos um fluxo de troca de informações com as polícias civis de todo o Brasil, através dos departamentos de inteligência. Nós tínhamos a informação de um paulista que estava no estado do Ceará na condição de turista e que ele já respondia, já tinha uma extensa ficha criminal do estado de origem, principalmente com crimes relacionados a golpes. Passamos a fazer as investigações. Ele chegou aqui no estado do Ceará no dia 8 de janeiro. Dia 6 de fevereiro chegou um comparsa e as investigações culminaram com a prisão de ambos em um hotel aqui na região do Meireles, onde já estavam praticando o golpe. Como você bem colocou, o golpe tem vários momentos do golpe. Por que o estado do Ceará? O estado do Ceará, então eles praticam em vários locais. Então o estado do Ceará, neste momento, primeiro eles abrem empresas fantasmas aqui no estado do Ceará, neste caso em qualquer estado, mas aqui foi no estado do Ceará. Depois associam aquela empresa a contas correntes, solicitam as operadoras de maquinetas para encaminhar maquinetas direcionadas para aquelas empresas e de posse de vários dados de cartões de crédito que foram previamente comprados por eles para a prática de golpes, eles clonam os cartões daquelas pessoas que são daquele estado. E aí passam, com o cartão clonado, a utilizar justamente na maquineta da empresa fantasma criada por eles. E aí o crédito vai para a conta daquela empresa, eles antecipam os valores e se locupletam com esses valores que foram amealhados através dos cartões de crédito. A Polícia Civil do Ceará, desde o momento em que tomou conhecimento do fato, passou a iniciar as investigações e se antecipou para que o golpe não pegasse essa extensão com vítimas aqui do Ceará. Por óbvio, pois não. Olha, para vocês terem aí uma noção da monta que pode estar sendo movimentada por essa dupla, por essa quadrilha, em um só, em uma só maquineta, em cinco minutos, o delegado estava comentando agora há pouco que conseguiu aí ver que eles tinham movimentado 50 mil reais em cinco minutos. Delegado, e aí a gente está falando apenas de uma movimentação. Queria que o senhor falasse para a gente sobre isso e exemplificasse como esses cartões, essas trilhas, elas se transformavam em cartões e aí eles praticavam esse golpe. Essa informação no golpe de 50, quase 50 mil reais, ele se deu justamente em outro estado que fez parte do material que foi apreendido na prisão dos mesmos. pontos. Então, eles, como eu disse, eles criam a empresa, eles, a partir do momento que eles criam a empresa, eles associam aquela empresa a uma conta corrente e solicitam uma operadora de maquinetas de cartão de crédito, maquinetas vinculadas à empresa. Você vai abrir a empresa com endereço e tudo aqui no Ceará? Com endereço, usando, na grande maioria das vezes, documentos falsos. Hoje existe a facilidade, todas as empresas podem ser abertas de forma virtual. Então, a partir do momento que eles estão de posse da empresa já montada naquele estado para receber os valores do golpe, eles adquirem na Dark Web os dados dos cartões de crédito das pessoas que vão ter seus cartões clonados. De posse desses dados, através de um programa específico, ele é repassado para essa maquineta e o cartão ele é passado aqui. A partir do momento que você tem um cartão clonado dessa terceira pessoa que não sabe nem que seu cartão foi clonado. E aí sim, passam na máquina da empresa, creditam aquele valor e antecipam o valor já fazendo a respectiva transferência. Cabe agora, os mesmos foram presos em flagrantes, a prisão foi confirmada, estão à disposição da justiça no sistema prisional estadual e agora vamos aprofundar as investigações para que a gente chegue no montante não apenas no Ceará, mas já foram identificadas vítimas em todo o Brasil e essas informações são compartilhadas com as polícias de todo o Brasil. Delegado, as investigações prosseguem? Prosseguem, prosseguem, até porque a extensão do golpe, ela não se resume apenas à prisão em flagrante. A partir de agora a gente continua e contando principalmente com o apoio de que se porventura alguém foi vítima, tem a gente contato com o nosso 181 para que a gente faça também as checagens necessárias. Delegado, como a pessoa pode proceder quando descobre que foi vítima de um golpe ou que tem alguém comprando que não seja ela no cartão? É, se ela tiver o seu cartão, tiver sido utilizado indevidamente, ela deve registrar uma ocorrência e deve comunicar à sua operadora do cartão de crédito. Como ela não deu fato motivador para aquela situação, então automaticamente ela será ressarcida e o prejuízo fica para a instituição financeira. É muito importante também que você mantenha associado ao seu crédito, ao seu cartão de crédito, o aviso de compra, porque na hora que você tem um aviso de compra, você vai saber se você realmente, efetivamente está fazendo ou não. Agora, também muito cuidado com aqueles outros avisos que são utilizados, que são recebidos mediante SMS, que ali também é uma porta para um golpe. Então você deve ter o aviso associado à sua instituição financeira ao seu cartão de crédito. Bom, eu estou mostrando para vocês novamente aí parte do material que foi apreendido pela Polícia Civil. É importante a gente salientar que um dos presos, inclusive, já tinha uma ficha criminal grande relativa a esse tipo de crime, inclusive com crimes de roubos a caixas eletrônicos, enfim, e estava aqui com a identidade falta. É, exatamente. Nessa situação nós comunicamos à autoridade judiciária no estado do Ceará no momento da prisão em flagrante e também ao poder judiciário em São Paulo, já que existia uma restrição de locomoção. Ele tinha uma medida cautelar onde ele para se ausentar do estado de São Paulo. Ele teria que comunicar ao poder judiciário e se ele não fez, se deslocou também sem comunicar. Isso foi comunicado ao poder judiciário de São Paulo. Aí, toda a atenção necessária quando se trata de fraude, de prejuízo financeiro e a Polícia Civil está atenta. Foi um trabalho da Delegacia do Turista com a participação do Departamento de Inteligência nesse monitoramento que acabou na prisão dessa dupla paulista. Ambos, como o delegado falou há pouco, foram autuadas em flagrante por crime de furto mediante fraude. E as investigações continuam porque existem contas laranjas que também serão investigadas. Quem está recebendo esse dinheiro, eles exatamente espalham o dinheiro para tornar mais difícil a investigação, mas a polícia vai fazendo o caminho e uma a uma essas pessoas devem ser identificadas. Eu retorno com vocês ao estúdio. Ok, Manu. Obrigado pelas informações. Dê um abraço aí no delegado Andrade Júnior. Parabeniza aí pelo trabalho de toda a equipe dele, viu? Parabéns aí a ele. Bacana, né? A ação aí que precisa acontecer. Quantas pessoas sofrem golpes. Você que está em casa e já sofreu golpe aí de cartão? Eu já. É aí que você bloqueia o cartão, comunica, não reconhece aquele débito lá porque a fraude realmente é em cima da instituição aí de cartão de crédito, de cartão financeira. Enfim, né? O importante é comunicar rápido. E se você foi vítima, liga aí para o 81, né? Também pode ser que seja vítima dessa mesma quadrilha aí e vai colocar esses caras mais tempo aí atrás das grades. Tá aí, praticou crime, estava em São Paulo, deixou... Não, não, deixa o bichinho na rua. O crime não foi violento, não. Deixou ele na rua, ele vai de novo. É o criminoso quanto mais, né? Quanto mais é aquele que pratica com regularidade, com ali constância, né? Crime o tempo todo. É isso que a gente chama do criminoso quanto mais. Ele não para de agir o tempo todo. Só vai colocando mesmo atrás das grades e longe das maquinetas e de um notebook. Porque se der a maquineta e o notebook, o resto eles fazem mágica, viu? Vamos lá! E aí